o senhor tá fazendo o que aí? Opa! O senhor tá fazendo o que aí? Não tô nada. Tá fazendo nada? Não, não. Você tem certeza? Certeza. Eu tô gravando. Não, tudo bem. Você pode devolver aí, tá? Oi? Você devolve o prazer, por favor? Tudo bem, beleza. Por que que o senhor tá fazendo isso? Não, tava aqui, eu peguei. Não, pra aqui não, é seu. Não, não é meu, não. Então, o que que você tá mexendo? Desculpa, desculpa. Vem. Desculpa, vem cá. Por quê? Desculpa, desculpa. Bota aí. Bota aí. Ó, tá aqui. Bota aí. Aqui, ó. Não, bota. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Vai abaixar por baixo aqui. Vai botar, bota. Vão, o resto, ó. Garrafa também. Tudo. Ah, garrafa tá aqui. Foi só a garrafa mesmo. Como é que o senhor vê as coisas assim, aberto, vai metendo a mão? Não, que eu vi aqui. O senhor é espartinho, né? Não, não, não. É, eu vou colocar isso aqui no Facebook, tá bom? Não precisa nem colocar, não. Não, vou colocar assim, ó. Falou. Tá jóia. Pra que você tá fazendo isso, caralho? Não. Normal. Não? E o resto? Não, o resto tá aqui, ó. Pode ser aqui, não tem nada. Pode ser aqui. O senhor é bem folgadinho, né? Pode ser aqui, pode ser aqui. Pode falar. Tá bom? Fala aí. Não tem nada, nada. Fala aí que o senhor é folgado. Não tem nada, não tem nada. Não louco? Hein? Não tem nada. Eu vou mostrar esse vídeo aqui pro dono posto, que a hora que o senhor chegar aqui, ele não abastecer o senhor. Não, não. Tá bom? Coloquei aqui, não coloquei. Você que é seu, por acaso? Coloquei aqui, não coloquei? Não coloquei aqui? Então, mas não deveria. Pronto. Tava todo aberto aí, eu não sei quem meteu. Tava aberto. Não, deixou aberto. Por quê? Tava aberto. Tava aberto, eu vi aqui. Não, mas não tem que meter a mão assim nas coisas dos outros. Tudo bem, beleza. Beleza, beleza. Tranquilo. Tranquilo. Agora que o senhor achar seu caminhão, eu vou metendo a mão na maçaneta pra ver se tá aberto? Não. O senhor é muito espertinho, né? Mas a porta tava aberta. A porta tava aberta. Você viu aqui, a porta tava aberta. Que aberta, rapaz? Acabei de sair daí. Tava aberta a porta, rapaz. Tô te falando pra você. Aperta como? Tava aberta assim, ó. Ó, a porta tava assim. Eu tenho que abrir, pô. Só isso que eu fiz. Só isso. Tava aberto, nem mexendo. Tá bom, pio? Beleza, agora você pode sair daqui do posto? Hã? Você pode sair daqui do posto? Sai por quê? Ué, mas você não serve pra ficar aqui? Não. Eu vou mostrar isso aqui, ó, pro pessoal aqui. Vou? Tá bom, beleza. O pessoal aqui, ó. O pessoal precisa saber quem que é o malandro aqui. Falou, pio. Falou, falou. E você pode tirar o caminhão daqui do perto do meu? Tudo bem. Beleza. Seu cabra forgado, senhor. Tudo bem, beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. A placa do seu vergonha aqui, ó. É isso aqui que anda fazendo roubando as coisas de caminhão dos outros aqui, ó. Não pode falar isso aí, não. Não pode o quê? Eu tô provando que você roubou, rapaz. Você é sem vergonha, você é sem vergonha agora. O que isso é vergonha, rapaz? Você é sem vergonha. Certo? Como é que você mete a mão assim nas coisas do outro? Não é bem. Você deixou aqui, tava... Deixou não. Tava aberto aqui. Não, mas não é certo. Por que você tem que meter a mão? Não, tudo bem. Falou. Agora. Oxe. Daqui a pouco mete a mão, mete a mão até no olho disso do tanque. Oxe, para, para. Oxe, rapaz. Fica pra ser vergonha, rapaz. Fica pra ser vergonha, rapaz.